Bom dia, galera! Chegou muita roupa de recém-nascida aqui no Centro Espírita, os Guardiões, pra doação. Muita mesmo, muita, muita. Tem calça, tem camiseta, tem feminina, tem masculina, tem macacãozinho. Muita, muita mesmo. Se você souber de alguém que esteja precisando, ou se você precisar, é só vir aqui no Centro Espírita. Ó, e veio também um pouco da roupa da mamãe. Então, se você precisar, souber aí de alguém que esteja precisando, dá uma chegada aqui no Centro Espírita, os Guardiões. A gente tá de casa nova, a gente tá aqui em cima, a caminho do conjunto Marieta, tá? Na rua SD5. Uma estrutura bem grande aqui pra receber todos vocês. A gente tá aqui no Centro Espírita, a gente tá aqui no Centro Espírita.